Ai meu Deus, tá quietinho aqui Catraca na corrente, é assim que é Catraca na corrente, teste a sua fé Catraca na corrente, bora acelerar Catraca na corrente, deixa flutuar Pega o carrinho, a enxada e a pá Vamos lá pras rampas, tô a fim de cavucar O que eu quero mesmo é depois dar um rolê Bota lá pra cima, deixa assim acontecer Quanto mais eu ando, mais de andar eu tô afim Não sei explicar o porquê de eu ser assim A vagabundagem não tem vez no meu ramo Quem não cava não anda, então chega mano, vamos A hora é essa, a rampa tá tipo tapete Quem me observa até entende a minha sede O que eu quero mesmo é liberdade de expressão Em cima das tuas rodas ou não A liberdade de escolha e o desapego Da Rio Dante, eu mato os meus medos Mato com o estilo, boto pra correr Fale o que quiser, que eu não quero nem saber Catraca na corrente, é assim que é Catraca na corrente, teste a sua fé Catraca na corrente, bora acelerar Catraca na corrente, deixa flutuar Catraca na corrente, é assim que é Catraca na corrente, teste a sua fé Catraca na corrente, bora acelerar Catraca na corrente, deixa flutuar Se tá convidado para se iniciar Saiba nunca é tarde, para pedalar Muda o barulho e a velocidade Se começa nos pequenos, sim, na humildade E se você é da pegada, então fique à vontade Seja bem-vindo aqui, na minha cidade Aos 35, começar eu sei, não é tarde Aos 43, os capote ainda faz parte Eu dispensei cotoveleira e colete Só joelheira, caneleira e capacete Com uma luvinha pra dar um gripe legal De calça jeans e camiseta natural Primeiro pulo na rampa, aquela que cê não conhece Eu sei a sensação, quando o lançamento cresce Cê sente como é que ela joga? Tá vendo como é que ela vai? Segura a sua onda, não dá pra voltar lá atrás Catraca na corrente, é assim que é Catraca na corrente, teste a sua fé Catraca na corrente, bora acelerar Catraca na corrente, deixa flutuar Catraca na corrente, é assim que é Catraca na corrente, teste a sua fé Catraca na corrente, bora acelerar Catraca na corrente, deixa flutuar No meio da sérgio cê fica à vontade Brincando, voando, na base só no encaixe Quando chegar o momento, sentiu ela flutuar? Essa é a dica pras manobras cê manda O Clevinho disse, tem que ser suave A teoria é fácil, a prática é verdade Como diria Bruce Lee, a repetição Do dia a dia com o tempo a perfeição Eu, prova disso, tô aqui te relatando Já dei o meu recado, então saio pedalando E continuo no que parece brincadeira Aí, mas eu só quero adrenalina verdadeira No nosso país onde isso se conta com a sorte Quem for inteligente vai correr